Meus amigos, bem-vindo ao canal de Matemática Professor Lacerda. Mais uma aula sobre discussão de sistema do primeiro grau. Grátis, a inscrição é grátis. Bem, se você caiu no vídeo, para a tela, como eu sempre falo, e venha assistir o canal do Matemática Professor Lacerda, você seja bem-vindo, obrigado por você estar aqui, junto com os meus seguidores, que hoje representam mais de 3.330 inscritos, com mais de 200 mil visualizações. Olha, se você caiu de paraquedas, você se inscreve no canal, o Doutor Fosso, o canal, vem ser o nosso seguidor, junto com os parceiros que já estão aqui. Olha só, sem mais delongas, um abraço, vamos dar sequência à nossa aula. Estou muito feliz, menos com a seleção brasileira. Infelizmente, fazer o quê? Mais uma aula dentro de um bom portugão hoje. Hoje é domingo, estou gravando com meus amigos. Vamos ler! Essa questão, galera, caiu no Colégio Naval. Como eu falei para vocês, eu só coloco questões de concurso. 98% a 6%. Olha só, caiu no Colégio Naval. E aqui tem as alternativas A, D, C, D e F. Olha só, beleza, hein? Está na Globo, está legal? Vamos nessa! Calcular o valor de M para que o sistema seja impossível. Para ser impossível, pessoal, tem uma condição necessária e suficiente. E eu vou colocar essa condição aqui. Qual é a condição? É que o A esteja para uma linha, assim como o B que está para B' que é diferente de C que está para C'. Esta é a condição necessária para o sistema ser impossível. Olha só, A está para a linha, B está para B', tira o X e o Y, tá? Só aqui os coeficientes, ó. A está para a linha, B está para B', 2 para 26, e C está para C', 7 para 9. Está certo? Então, eu vou montar essa condição aqui no sistema. Então, repara bem. M está para 13, assim como 2 está para 26, assim como 7 está para 9. Ó, está assim, tá vendo? Deixa eu pegar a régua aqui. Então, olha aqui. M, A está para a linha, B está para B', C está para C'. Qual a condição? A linha, A está para a linha, B está para B'. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse 2 aqui, eu corto por 2, dá 1, 26 por 2, dá 13. Uma fração não se altera quando eu divido. Numerador e denominador, pelo mesmo número. Muito bem. Então, 2 por 2 dá 1, 26 por 2 dá 13. Então, olha só. M sobre 13 é igual a 1 sobre 13 ou 7 sobre 9. Vamos pegar 1 sobre 13, ó. 1 sobre 13. Está vendo? Porque aqui é diferente. Então, eu vou fazer essa proporção, igualdade de razões. Como é que eu faço? Multiplico em X. Está vendo? Multiplico em X aqui, ó. vai ficar 13M é igual a 1 vezes 13. 13M é igual a 13. M é igual a 13. Está multiplicando? Vai para lá, dividindo. toda a fração é uma divisão. Está certo? Esses detalhes que eu vou dando, vocês vão incrementando o conhecimento de vocês. Então, M é igual a 13 dividido por 13, que é igual a satisfiz a condição? Ainda não. Eu tenho que ver se M é diferente de CC'. Ó, BB' tem que ser diferente de CC'. Então, eu vou pegar, ó, M vou verificar a condição. Vou verificar a condição. Olha aqui, ó. M sobre 13, ó, M está para 13, foi o mesmo que eu peguei aqui, diferente de 7 nonos, que é essa última aqui. Então, essa é igual a essa, é diferente dessa. Então, posso pegar essa e botar aqui, vai dar a mesma coisa, mas eu quero M. Eu quero testar para ver se o M é igual a 1 mesmo. eu tenho que testar a condição de ele ser essa razão ser diferente dessa. Quem que ser? Então, o M que eu achei foi 4, foi 1. Eu tenho que testar 1, ó. Então, 1 sobre 13 é diferente de 7 nonos. Verifica. Verifica. Por quê? Verifica. Por quê? Porque o terço é diferente de 7 nonos. Então, se eu satisfiz a condição do sistema para M igual a 1, a resposta é verdadeira. Então, a resposta é a letra D. D Letra D seria a resposta lá no colégio naval. Mais uma questão de concurso de escola militar. Depois, nós vamos ver a sequência 4 de discussão do sistema e a sequência 5. Depois, eu vou passar para outro tópico. Tá bom? Pode ser geometria, pode ser aritmética. Eu estou querendo ver se eu vejo de visibilidade. Critério de idade de 2 ao 11. Ó, sensacional, galera! E vou tentar atacar questões que caiam em concurso. Público ou que eu colo uma serra. Tá muito feliz com vocês daqui. Ó, obrigado por vocês estarem aqui. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Faz um comentário lá no vídeo. Dá uma mãozinha para cima, dá um like e dá uma força aqui para o canal. Eu sou o Professor Palma Serra que ama muito vocês, está com vocês. Valeu! Então, galera, ó, fui!